Música Pedro pergunta a Jesus sobre o perdão. Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus responde de forma surpreendente. Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Aqui, Jesus nos ensina que o perdão deve ser ilimitado, uma prática constante em nossas vidas. O número setenta vezes sete simboliza a infinidade, deixando claro que devemos perdoar sempre, sem restrições. Para ilustrar esse ponto, Jesus conta a parábola do rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Um dos empregados devia uma enorme fortuna e, não tendo como pagar, implorou por mais tempo. O rei, movido por compaixão, perdoou toda a dívida. Este gesto de misericórdia contrasta fortemente com a atitude do mesmo empregado quando encontrou um colega, que lhe devia uma quantia muito menor. Em vez de mostrar a mesma compaixão que recebeu, ele foi implacável, exigindo pagamento imediato e mandando prender o colega. Essa história nos desafia a refletir sobre nossa própria capacidade de perdoar. Somos rápidos em pedir misericórdia quando erramos, mas muitas vezes relutantes em estender essa mesma misericórdia aos outros. Jesus nos lembra que o perdão que recebemos deve ser compartilhado. Ele nos mostra que o perdão não é apenas um benefício pessoal, mas uma responsabilidade comunitária. O perdão genuíno vem do coração e não deve ser condicionado. Jesus enfatiza que assim como Deus nos perdoa generosamente, devemos perdoar nossos irmãos e irmãs com a mesma generosidade. Isso significa deixar de lado o ressentimento, a amargura e a vingança. O poder é libertador tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado. Para aplicar esses ensinamentos à nossa vida, precisamos começar reconhecendo nossas próprias falhas e a necessidade de perdão. Quando percebemos o quanto fomos perdoados por Deus, fica mais fácil estender esse perdão aos outros. Devemos também lembrar que o perdão não é um sentimento, mas uma decisão. Podemos decidir perdoar mesmo quando não sentimos vontade. Com o tempo, nosso coração acompanha essa decisão. Além disso, a parábola nos ensina sobre a justiça e a misericórdia. O rei poderia ter sido justo exigindo o pagamento da dívida, mas escolheu ser misericordioso. Somos chamados a fazer o mesmo. A justiça é importante, mas a misericórdia é a expressão mais elevada do amor cristão. O evangelho de hoje nos desafia a adotar uma postura de perdão constante, lembrando-nos de que fomos perdoados abundantemente por Deus. Devemos ser rápidos em perdoar, lentos para a ira e sempre prontos para mostrar misericórdia. Ao fazer isso, não só obedecemos ao mandamento de Jesus, mas também criamos um mundo mais amoroso e compassivo, refletindo o reino de Deus aqui na terra. Que possamos, com a ajuda divina, viver essa mensagem de perdão em nosso cotidiano. Legenda por Sônia Ruberti